A quanta espera desde as frias madrugadas Pelo remédio para aliviar a dor Este é teu povo em longas filas nas calçadas Amém, diga pela saúde, meu Senhor Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo desta dor que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nesta lida E que a saúde se difunda sobre a terra A quanta gente quer chegar aos hospitais Fica a sofrer sem leite e sem medicamento Olha, Senhor, a gente não suporta mais Filho de Deus com esse indigno tratamento Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo desta dor que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nesta lida E que a saúde se difunda sobre a terra